Oi pessoal, pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha maxilara chukiana, que é aquela orquídea conhecida como orquídea negra. A minha aqui, pessoal, alguém me perguntou se eu tinha essa orquídea, mas infelizmente eu não lembro o nome, certo? Eu não sei se eu anotei em algum lugar, não sei, mas alguém me perguntou. Então, olha, eu vim mostrar pra vocês hoje. Eu tenho sim, ela tá plantada, é um cachepô, olha aí, ó, de coco. É o coco bem seco, tratado, pessoal, lembrando que não pode plantar orquídea em coco verde, certo? Tem que plantar em coco seco e tem que ser tratado pra tirar o tanino, porque o tanino, ele é uma substância que o coco libera, que queima as pontas das raízes das orquídeas não dá certo, certo? Então, ó, tá vendo aí, ó, é um... a metade do coco, ó, eu serrei e fiz um vazinho. Tem um furo embaixo, ó, fiz a drenagem com pedra e eu tô cultivando ela, pessoal, igual as outras, com casca de pinos, carvão, brita e pedacinhos, ó, de caco de telha, certo? É... ela ainda não floriu aqui em casa, né, mas assim que ela floriu, eu mostro pra vocês e ela tá aqui perto da fonte, ó, pra poder ela pegar a umidade, certo? Então, pra quem me perguntou se eu tinha e qual é a forma que eu cultivo aqui, né, ela tá no sombrito de 70%, tá bem pertinho da fonte, ó, tá vendo? E cultivo ela com substrato igual as outras, casca de pinos, carvão, brita e caco de telha, certo, pessoal? Então, pra quem queria saber, tenho sim e faço adubação com bocache e com bazacote. E qualquer coisa, pessoal, é só perguntar. Até o próximo.